Olá, tudo bem com você? Eu espero que você esteja muito bem. Aí logo depois de ter passado a correria do Natal, tá saindo pra trocar presente, o que tá acontecendo aí com você e sua família nesses dias? Curtindo as férias, as crianças, ou então recebendo os amigos em casa? É uma época muito gostosa sempre, né? Da gente fazer uma comidinha gostosa, da gente juntar todo mundo que a gente ama. Infelizmente nem sempre a gente consegue juntar todo mundo, às vezes um tá num lugar, outro no outro, num estado diferente, mas o importante é a gente tá junto celebrando a vida, celebrando o nascimento de Jesus na nossa vida, a mudança que ele faz em nós. Isso tudo é motivo de festa. Se você tá triste por algum motivo, porque tem gente que nessa época do ano também passa dias difíceis por se lembrar de pessoas que se foram, por sentir falta de alguém, eu quero encorajar você que o seu coração seja cheio de alegria, de expectativas e de um renovo, né? Que Deus renove aí o seu vigor, as suas forças, o seu ânimo e a sua alegria. Você já ouviu falar sobre dark kitchen? É, cozinha invisível. Dark store. Pois é, condomínios de cozinhas. Esses termos são estranhos pra você? Você nunca ouviu falar ou você já tá familiarizado com eles? São termos que têm acompanhado muito o crescimento do sistema de delivery na área de alimentação. Você quer empreender em 2023 ou já tá empreendendo na área da culinária? Então, seja qual for o seu caso, não perca as informações do nosso programa de hoje. Fique atento a esses conceitos que têm feito muito sucesso. Eu recebo aqui no programa os empresários Débora Vasconcelos e Ricardo Ramdan. Eles têm empreendimento de alimentação em dark kitchens e você vai entender tudinho sobre isso daqui a pouco. Não é, meninos? Isso mesmo. Obrigada por terem vindo. Eu volto daqui a pouco pra gente conversar sobre esse assunto. E depois também a Débora vai ensinar pra gente uma receita maravilhosa pra você servir aí na sua ceia de ano novo, quem sabe, recebendo as visitas aí nesses próximos dias. É o cheesecake de pistache com caldo de frutas vermelhas. Olha como é que tá lindo, gente. Tá maravilhoso. A gente tá aqui com água na boca já, viu, Débora? Vai ser uma delícia mesmo, entendi. Não vai? Bom demais. E os dois, né, têm muito pra compartilhar com a gente sobre dark kitchens. Tem também um convidado que vai entrar por videochamada. Ele tá lá em Florianópolis, aquela cidade maravilhosa, aquela ilha tão linda. É o Célio Salles. Daqui a pouco nós vamos conversar também. E aí, Célio, tudo bem? Tudo ótimo. Prazer em estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Muito obrigada. A gente já vai conversar, nós vamos conversar sobre delivery. Então, você que tá assistindo a gente, não pode perder. Fique aí comigo o tempo todo, com seus olhos, coração e ouvidos bem atentos. Não é assim? O Sempre Feliz de hoje já começou. Vou começar o programa já conversando com o nosso convidado que tá lá em Florianópolis, Santa Catarina. Nesse estado tão lindo aqui do nosso Brasil. O Célio Salles. Ele é membro do Conselho de Administração Nacional da Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. O Célio vai falar pra gente sobre o crescimento do sistema de delivery. Tudo bem, Célio? Mais uma vez, muito obrigada por estar aqui com a gente. Você parou um tempinho aí do seu precioso tempo pra estar com a gente. Legal. Bom, acho que é um assunto muito interessante. E nesse momento, festas de final de ano, né? Todos têm pouco tempo. Então, falar de delivery, falar de entregas rápidas, faz todo sentido. É verdade, com certeza. A gente sabe que o crescimento do delivery na pandemia foi astronômico, né? Todo mundo em casa. E o que fez também muitas pessoas até entrarem pra esse ramo. Pessoas que ainda não estavam, já tinham seus restaurantes, já trabalhavam com alimentação, mas não estavam ainda no delivery. Passaram, claro. Foi uma alternativa que salvou muitos comerciantes. E outras pessoas que entraram, não estavam... Quer dizer, os seus trabalhos estavam perdendo forças ou estavam até correndo risco, né? Dependendo do outro ramo que a pessoa estava na época da pandemia. Então, ela começou ali, às vezes começa com algo pequenininho e cresceu muito grande. Vocês têm essa estatística? Vocês têm essa comprovação aí no Brasil inteiro, Célio? Sim, temos números, né? E voltando só pro histórico, né? O delivery ou a entrega de comida em casa não é algo realmente novo. Existem há muito tempo, existem operações. A antiga Disque Pizza, aqui na minha cidade, tinha essa marca há mais de 40 anos atrás. No entanto, o que aconteceu recentemente foi que a tecnologia ajuda aos serviços de delivery a serem mais rápidos, mais eficientes. E a partir, então, da pandemia, no período especialmente que houve os lockdowns, os períodos que as pessoas não podiam sair à rua, né? Todos os serviços tiveram que ter, oferecer aos seus clientes opções de pedido remoto e entrega domiciliar. Por isso, no início da pandemia, esse assunto explodiu. Fez tanto no lado das empresas já existentes terem que rapidamente se adaptarem a isso e oferecer essa forma de atendimento, quanto empresas surgiram novas, né? Com parte. Durante a própria pandemia, pessoas que ficaram desocupadas e foram buscar outras alternativas de trabalho tiveram a iniciativa também de criar atividades que possam ser fornecidas na casa e no segmento de bares e restaurantes ou de alimentos e bebidas preparadas, né? Isso foi uma valente, né? O número de empresas que existem no Brasil. Antes da pandemia, estimava-se um milhão de restaurantes constituídos operando no Brasil. A pandemia causou uma grave mortalidade, como a Brasil muitas vezes disse. Aproximadamente 30% dos restaurantes não sobreviveram. E, ao mesmo tempo, demonstrando que o setor tem alta capacidade de regeneração, surgiram mais de 500 mil novas empresas, mas essas, essencialmente, empresas pequenas, operando no regime de microempreendedor individual. O regime, bem, é aquele que a pessoa só tem, no máximo, um funcionário, né? E que, muitas vezes, opera a partir da sua própria casa ou de algum lugar sem muito investimento. E é este mundo que está mudando o mundo do delivery, né? O consumidor, hoje, acredita e quer ter tudo disponível para entrega e quer que essas entregas sejam muito rápidas e que todo esse processo seja muito confiável, né? Por isso, a maior novidade, quando se fala em dark kitchen, em dark store, é qualquer coisa que eu quiser, entregue a mim em prazo muito curto. Os prazos curtos, hoje, são de 15 a 30 minutos. Isso não é fácil de fazer. Não é fácil de conseguir entregar tão rápido. Com certeza, com certeza. E esse sistema de delivery, ele não fomentou só a questão da alimentação em si, porque aí tem muitas outras questões, né? Muitos outros ramos. Por exemplo, eu tenho um amigo que tem uma fábrica de descartáveis. Então, quer dizer, cresceu muito o negócio dele por causa das entregas que têm que ser feitas em descartáveis, em sacola de papelão, enfim, os entregadores. Então, assim, por um lado, veio, abriu esse leque para ajudar, né? Muita gente que ficou mesmo desempregada, que perdeu o seu negócio, infelizmente, quantos comerciantes perderam os seus negócios. E a gente vê, assim, que coisa boa. É porque todo mundo pode parar de fazer qualquer coisa, mas de comer e beber, né? A gente não para, né? Porque comer é essencial para a nossa vida. Então, a dark... Pode falar. O Delivery, de fato, abriu a oportunidade de sobrevivência para restaurantes em períodos que eles estavam com o salão fechado. Entanto, isso é uma oportunidade, mas também traz complexidade, né? Porque quando a gente pede um remédio na farmácia, mesmo que a gente esteja, às vezes, agoniado com dor, né? A gente espera uma hora para receber um pedido, né? Mas quando a pessoa pede comida, quando ela termina de pedir, a fome dispara. Aí ela quer muito rápido. Ela quer 5 minutos. E quer que chegue quentinho. Tem que chegar perfeito, né? Este é o desafio do Delivery. E por isso, a existência de novas tecnologias, novas instalações, algumas são chamadas de dark kitchens, né? Ajuda a ter esta entrega com mais qualidade. Isso, muito bom. Vou conversar daqui a pouco, né? Com os nossos convidados aqui também. O Ricardo e a Débora, que estão no sofá ali. Olha que lindos que estão ali esperando a gente. Vamos falar mais com eles sobre dark kitchen, mas eu queria também perguntar para você isso, né, Célio? A dark kitchen já existe há um tempo, agora no Brasil está mais, digamos assim, conhecido, ou ficamos famosos agora de dois anos para cá, da pandemia para cá, que é uma alternativa também muito interessante. Explica só rapidamente para o pessoal de casa o que é a dark kitchen. Então, o Delivery é antigo. O que tornou-se mais evidente são cozinhas que existem apenas para entrega. O Delivery original era sempre um apêndice, era uma parte da atividade de um restaurante. Sim. Quando o Delivery cresce muito, às vezes torna-se interessante para o restaurante ter um espaço dedicado a isso, para evitar os transtornos ou para ter uma localização mais apropriada, com mais facilidade de acesso dos entregadores. E, de outro lado, cozinhas nascem dedicadas à entrega, mesmo como empresa nascente. Esse é o exemplo de alguém que monta um fornecimento de hambúrguer ou de pizza a partir do seu próprio domicílio. Estas cozinhas que são feitas apenas para entrega são chamadas também de dark kitchen. Por isso, o fato novo é o aumento da oferta, é a dimensão que isso toma, não propriamente a fórmula. Sim. Agora, além disso, existe uma outra inovação, que é empresários construindo ambientes, condomínios, que contêm estrutura para várias cozinhas dedicadas para Delivery, num único ambiente com um nível de infraestrutura adequada. reduzindo, então, o investimento e esforço necessário para alguém que quer iniciar sua cozinha de Delivery, ou para alguém que já opera Delivery e quer um ambiente dedicado, reduzindo, então, o investimento e esforço, um ambiente próprio para isso. Estes ambientes também são chamados condomínios de dark kitchen. Dark kitchen nada mais é do que cozinhas dedicadas para entregas. Maravilha, Célio, olha, quero agradecer, a gente vai continuar, você que está aí querendo ter mais curiosidade assistindo a gente, nós vamos continuar esse assunto com o Ricardo e a Débora aqui na nossa sala, mas eu quero agradecer o Célio, que está lá em Florianópolis, conversando com a gente agora, diretamente desse paraíso, a gente queria estar aí, viu, Célio? A gente queria estar aí pegando uma prainha, vendo essa cidade maravilhosa, que tem crescido cada vez mais, tem restaurantes maravilhosos, uma comida deliciosa, então, que bom, parabéns, aproveite, bastante e venha também comer o nosso queijinho, o nosso pão de queijo, a nossa comida mineira maravilhosa aqui, viu? Bom, frequento muito Minas e, da mesma forma, bem-vindos os mineiros aqui à Florianópolis e aproveito só para dizer que sobre o assunto do empreender em restaurantes, em delivery e mesmo dark kitchen, contem sempre com a Brasel, no site da Brasel e na estrutura da Brasel, tem treinamento e informação abundante para quem quer. Excelente. Convidados estão. Excelente, muito obrigada. Feliz Ano Novo a todos aí. Para você também, querido, obrigada, viu? Feliz Ano Novo para você, para a sua família e seu trabalho também. Deus abençoe vocês, obrigada. Quero aproveitar e mandar um beijo para Antônio Augusto, meu querido amigo aqui, proprietário do Clube Chalézinho, foi presidente da Brasel há muito tempo, tem a família toda aí, né, Rust, tem o Ralph, tem a família toda que trabalha nessa área. Um beijo, Antônio Augusto, saudade de você, viu, querido? Bom, vamos lá? Eu recebo aqui no programa os empresários Ricardo Randão, né, e Débora Vasconcelos. Eles vieram conversar com a gente também sobre esse... Opa, cadê? Tá aqui. Sobre Dark Kitchen, que a gente estava falando ali agora, que o Célio estava explicando um pouquinho, e eles também trabalham com esse sistema. Não é isso, queridos? Mais uma vez, obrigada por terem vindo. Obrigado, Cine. Então, Ricardo já esteve aqui com a gente, fazendo uma deliciosa kafta, né, e você tem o seu trabalho também em Dark Kitchen. Isso. Explica para o pessoal. É, o Dark Kitchen, né, como ele estava falando, também conhecido como Hubs, né, é concentração de cozinhas, né, especializadas para delivery. Então, vamos enxergar da forma que um restaurante tem a cozinha e aquela janela, né, o passa-prato que o garçom pega e leva para as mesas, né. No nosso caso, nós fazemos a mesma coisa, tem só a cozinha, né, específico para a cozinha, e a nossa janela, o nosso passa-prato vai para os entregadores e o nosso salão é a cidade inteira, né. Sensacional, né, essa ideia. É, muito bom. E uma coisa interessante, que você pode ter mais do que uma operação dentro da cozinha, né, duas, três marcas, né, dependendo do que você trabalha, você consegue fazer isso, né. A gente está mostrando ali você, ó, lá na cozinha, né, então assim, gente, vocês estão entendendo, né, o que legal que é. Quer dizer, você não vai investir num restaurante, você quer só entregar a comida que você faz. Então, você aluga uma cozinha totalmente equipada, você não tem que fazer, né, o investimento ou não, você... A gente recebe a estrutura, né, dentro das exigências da vigilância sanitária, como as paredes azulejadas, a coifa, né. Mas o equipamento todos são seus. Mas o equipamento não, até mesmo, porque para cada operação demanda equipamentos específicos, né. Então, é a estrutura, né, com o gás encanado, com a eletricidade boa, né, para o que você precisa, né. E uma coisa muito interessante é a estrutura para os funcionários que não dependem de você mais, né. Os hubs oferecem tudo, banheiro, lugar para eles comerem, né, lugar para os entregadores carregarem telefone, também comerem, esperarem os pedidos. Muito interessante. E vocês, é uma economia muito grande, né, o investimento é bem menor numa dark kitchen, né. E a Débora, eu já emendo aqui uma pergunta, porque a Débora também tem dark store. Ou seja, você pode ter, como você citou agora, em vários lugares da cidade, não é isso, Débora? Isso. Além da dark kitchen, que eu tenho a minha produção centralizada dentro de uma, né. A sua área é confeitaria. A minha área é confeitaria. E a Ricardo, comida libanesa, é isso, Ricardo? Comida libanesa e agora a segunda operação que é especializada em yak soba. Olha só, que legal. O yak BH. Maravilha. Então, você compra o salgado do Ricardo e o doce da Débora, tá? Tudo completo. E que os doces maravilhosos. É, maravilhosos. Nós vamos experimentar daqui a pouco, porque ela vai ensinar a gente a fazer um cheesecake de pistache. Mas e aí, Débora? E aí, a minha produção, ela fica centralizada dentro de uma dark store, num ponto central da cidade. Então, isso facilita para a distribuição. E todas as minhas lojas de venda mesmo, elas estão em outras dark stores. Então, em vez de eu alugar uma cozinha, eu alugo um metro quadrado ou um freezer dentro desses estabelecimentos. Que interessante. A gente está mostrando ali também as batedeiras, né, porque como ela trabalha com confeitaria, ela usa muito batedeira, né. E ali, a dark kitchen, que você utiliza para produzir. Para a produção, isso. Essa é a nossa produção. E tem a dark store, que é onde você simplesmente armazena aquele produto que vai ser deliberado, que vai ser entregue. Então, a gente produz na cozinha, na dark kitchen. Da cozinha, a gente distribui para os pontos os produtos todos já acabados. Então, as fatias vão embaladas, o brownie vai embalado. Então, não tem finalização nenhuma. Tudo a gente faz na nossa cozinha. Para os pontos, né, para as dark stores. Eles já vão todos finalizados. O cliente faz o pedido pelo aplicativo. O pessoal dos pontos vão lá, separam os pedidos, embalam e despacham para o motoboy. Então, é um caminho mais simples. E aí, entra nessa questão de ser um delivery muito rápido, né. Os meus pedidos chegam nos clientes em 15, 20 minutos no máximo. Olha, gente, que bom. Então, é uma facilidade muito grande. Isso, e aí vocês estão nesses aplicativos de entrega. Porque a pessoa vai achar vocês como, né. Nos aplicativos de entregas, é só procurar vocês. Isso. E a gente está deixando aí os Instagrams, né, para vocês que querem também conhecer. E daqui a pouco a gente vai também aprender mais uma receita ali. Vocês estão nesse ramo de alimentação há mais tempo, mas vocês estão na dark kitchen ou dark store há menos tempo. Qual é o tempo de vocês aí, de cada um, em cada lugar? É, a marca da Ricardo Ramadano Cozinha Árabe já vai para 10 anos. O delivery nós começamos em 2019, um ano antes da pandemia. E migramos para o dark kitchen em 2021. Pouco depois da pandemia, né. E você, Débora? A minha operação já foi um pouco diferente. A Delos, ela existe há aproximadamente 6, 7 anos, fazendo só bolo, né. E no meio da pandemia, eu resolvi abrir o delivery. A gente estava fechado, porque eu trabalhava só com eventos. Então, não tinha demanda. E aí, eu precisei de abrir a Delos de uma forma para ter capital, para ter giro, para ter uma renda mesmo. E aí, veio essa oportunidade das dark stores, primeiramente. Então, eu fazia em casa e distribuía para as dark stores. Em abril de 2021, que foi onde eu comecei nesse ramo. Em abril desse ano, de 2022, eu migrei da minha casa para uma dark kitchen. Olha, que interessante. Vocês estão super satisfeitos. Ah, eu estou. Ah, e agora é só crescer, né. Só crescer. Se quiser continuar a espalhar para a cidade toda, vamos só crescendo. Já estamos de volta aqui no Sempre Feliz. Vamos agora te dar uma dica excelente para você fazer aí, para as visitas que estão em casa, para qualquer dia, para qualquer hora. E principalmente também, né, aquela coisa especial de ceia de final de ano, de Réveillon. Então, nós vamos aprender agora a fazer uma cheesecake de pistache com caldo de frutas vermelhas. Agora! Então, a Débora, essa moça linda que estava conversando comigo lá e o Ricardo no sofá, veio para a cozinha, colocou uma doma super moderna, linda, super fashion. Isso mesmo. E veio para ensinar a gente a fazer essa cheesecake que está maravilhosa ali, ó. Enchendo o seu vídeo, enchendo a sua boca d'água também, né, de querer provar. É isso, Débora? Isso mesmo. Vamos aprender? Vamos. É fácil? Facinho. Dá para fazer em casa, super tranquilo. Aqui eu vou fazer com a batedeira, mas em casa dá para fazer na mão também. Fica o mesmo resultado. Dá para fazer de vários outros sabores, que não de pistache. Então, é uma receita super versátil. Ah, mas todo mundo tem uma batedeira também em casa hoje, né, gente? Que facilita. Facilita demais, com certeza. Então, vamos para o primeiro passo, é a massa? A primeiro passo é a massa. Então, aqui eu já trouxe o biscoito triturado com a canela. E aí a gente vai fazer uma, realmente uma massinha com ele, a manteiga que já está derretida aqui e um pouquinho de água para conseguir dar uma liga maior. Tá, e qual biscoito é esse? É um biscoito maisena normal. Aí você tritura ele, a gente coloca um pouquinho de canela para dar um toquezinho a mais, né, mas que não é essencial, não. Eu amo canela também. Eu também adoro, muito bom. Vou colocar a luva aqui para a gente... E quando é que você começou a fazer doces? Eu comecei em 2013. Em casa, com a mamãe? Para o pessoal da escola. É, que gracinha. Eu adorava. O pessoal falou assim, ah, é meu aniversário, deixa que eu faço bolo, então. Aí eu levava os bolinhos para os meninos, aí começava a fazer pedido de Páscoa, quando era época, levava brigadeiro e aí foi começando. Até que eu resolvi profissionalizar a mesma, fiz uma faculdade de gastronomia, sou formada, né, na área, e aí a Delos está aí desde 2016, a firme e forte. Delos, você pegou o seu nome, o finalzinho do seu sobrenome? Não, Delos... Deu mais ou menos, né, Débora com... Luísa. Meu segundo nome é Luísa, aí Delo, é o meu apelido, inclusive, aí deu... Ah, que ótimo, ficou ótimo. Fechou certinho. Então vamos. A gente gosta de conversar, mas aqui, né, tem jeito, gente, tem o horário, tem o tempo, né? Então aqui eu tenho o biscoito triturado, né, eu vou colocar a manteiga. E um pouquinho da água. E a água eu vou colocando aos pouquinhos, porque ela vai fazer a liga, então eu não preciso de colocar tudo de uma vez, que às vezes não vai ser necessário. Verdade. Eu acho que enquanto você amassa, já vou deixar o pessoal anotar a receita, não? Ah, tá, é na hora que você for bater que eu vou deixar isso, por causa do barulho, tá? Então tá bom. Você recomenda, né, Débora? Você, Ricardo, também que tá ali na mesa, pode falar também, Ricardo, pode ficar à vontade. As pessoas que querem, por exemplo, começar algo, a gente até conversou com o Célio no principinho do programa. Ah, eu não tenho investimento, né? Eu não tenho investimento pra ter espaço na minha casa, eu não tenho investimento. É um investimento razoável, dá pras pessoas, é claro, todo mundo, claro, tem que conhecer do negócio, tem que entender do negócio. Mas vale a pena pra quem quer começar algo também, um dark kitchen? Olha, não é tão em conta assim, não. Então, né, porque não são aluguéis baratos, né, até em função da própria estrutura oferecida, né, você deve investir, vai ter que investir em equipamentos, né, equipamentos todos em inox, né, então não é um investimento tão barato, não, né? É muito prático, dependendo do que for ser expedido, do que for entrar pro delivery, pode ser uma cozinha pequena, pode ser, depender de uma cozinha maior, se precisar de produzir ou não, né, uma coisa muito bacana da Débora é essa coisa dela ter poucos metros quadrados porque é só pra enviar o que já tá pronto na caixinha, no dark store. Então, né, como ela começou, por exemplo, a produzir em casa e ter isso, ter essa forma só de expedir, talvez seja uma coisa mais em conta. É, e depende mesmo do ramo, como você disse. Depende muito do ramo. Que tipo de alimento ele vai fazer, né? Agora, o mais importante que eu vejo aí no empreendedorismo é a pessoa escolher realmente o que gosta e tá pronta pra arregaçar as mangas mesmo, né, e fazer. Estudar, né, também, estudar o ramo, estudar... É, conhecer, né, não sair do nada sem, né, e procurar um restaurante aí que tenha muito movimento e falar com o chefe, ó, você é seu escravo aqui, ó, por seis meses pra sentir o que é uma cozinha. Com certeza. Vamos continuar? Vamos. Eu tenho uma dúvida só que vocês podem, que me apareceu aqui. A mesma cozinha, ela não pode ser alugada pra empresas diferentes. Ela, dividir, por exemplo, metade do dia pra um, metade do dia pro outro. Depende muito, que é difícil conciliar, né, Osso? Pode. Mas dá, pode. Pode. Mas aí é uma negociação entre os próprios empresários. Entendi. Né, o hub vai alugar pra um. Tá, e aí você pode sublocar, digamos assim. Não, não é sublocar, é ter uma parceria. É. Né, ter marcas ali. No meu caso, eu tenho duas marcas minhas, as duas são minhas, né, porque dentro da cozinha, a Ricardo, na verdade, cozinha árabe, de comida árabe, demanda alguns equipamentos. Sim, e o yaksoba outros. O yaksoba outros, então um atrapalha o outro. Jóia. Maravilha. Então vamos? Vamos. É, aqui eu já tenho a massinha pronta, então, né, ela tá bem... Moldável, né? Bem moldável, isso mesmo. É, aqui tem uma forma, essa forma tem 25 centímetros de diâmetro. Ela não precisa ser de fundo removível, geralmente a gente vê as tortas assim. Mas, é só colocar uma plástica por baixo. Aí, depois tira. E aí, depois tira o plástico, sai a forma. Então, tranquilo, a massa, né, a torta lá de dentro. Então, aqui eu vou virar tudo dentro da forma. Vai amassar. Que delícia. Eu amo cheesecake. E aí, é importante frisar que essa cheesecake, ela não vai no forno, por isso que eu tô fazendo com plástico, né? Aí, claro que se fosse alguma preparação de forno, não poderia colocar plástico. Aí, ele vê que o biscoito tá ali, né, gente, pra mostrar que realmente é de biscoito, que ele não triturou todo. Eu queria também que o Lucas mostrasse, enquanto você termina só de amassar, a comida que o Ricardo trouxe. Né? A comida árabe e libanesa, né? Isso. Deliciosa, que nós vamos provar. Olha que delícia. Fala rapidamente o que tem aí pra gente, Ricardo. Olha, eu trouxe numa embalagem pra delivery, né, que o tema era o delivery. Esse é um kit jumbo com pastas tradicionais árabes. Então, aqui nós temos o kibikru, é o homus, que é a pasta de grão de bico. Labri, que é a coalhada seca, com zátara em cima, um tempero específico libanês. A baba ganoush, que é a pasta de berinjela defumada, e o tradicional tabule. Que delícia, muito bom. E tem hortelã aí no meio, né, hortelã? É, hortelã, porque o kibikru, né, a gente come com hortelã e cebola, né? Na massa do kibikru não vai hortelã e cebola, né? Então, come separado. E muito azeite. Vai, muito azeite, eu amo. Bom demais. Aí a gente volta aqui pra Débora, e lembrando também o seguinte, né, que vocês, quando tem a Dark Kitchen, no seu caso também, você fica concentrado, concentrado na comida, concentrado na cozinha, né? Você não tem as outras preocupações todas que um restaurante tem, que demanda toda aquela estrutura, né? Em partes, porque a gente funciona exatamente como um restaurante. A gente não tem garçom, mas a gente tem os motoboys. Então, a gente tem que preocupar com a questão da entrega, de como que vai chegar até o cliente. A gente tem os clientes. A gente só não tem uma estrutura de salão. Mas toda a estrutura de um restaurante, de cozinha, cliente, fornecedor, matéria-prima, higiene, vigilância, enfim, toda a estrutura mesmo, ela existe. Ela não é reduzida, porque é uma Dark Kitchen, não. Entendi. Joia. E também, né, Débora, você faz lives, você dá muitas instruções, aí no finalzinho você pega o Instagram da Débora pra você acompanhar o trabalho dela e aprender muito com ela também, né? Isso. Aqui a gente já tem a base pronta. A gente vai deixar ela reservada. Enquanto isso, a gente vai preparar a cheesecake de fato, né? Tá. Eu vou bater aqui o açúcar, a manteiga com o açúcar, até ficar um creme bem fofinho, bem lisinho. Depois eu vou vir com o cream cheese e o pistache, bater até ficar tudo homogêneo junto. E, por fim, vou acrescentar um chantilly pra ela ficar com uma textura mais cremosa. Hum, que maravilha. Então, você vai colocar isso aqui na batedeira. Isso. Bate primeiro o açúcar e a manteiga. Isso. Depois que a gente tiver branquinho... O açúcar é impalpável com a manteiga. Vai ficar branquinho, vai espumar. Deixa eu trocar com você. Isso. Vai ficar bem lisinho. E o pistache você simplesmente triturou também. Isso, o pistache é triturado, não tem muito segredo, não. Se não encontrar pistache, pode ser neutra, pode colocar baunilha, limão, maracujá, enfim. Ah, é verdade. Ela é bem versátil. Então, aqui eu coloquei a manteiga e aqui o açúcar impalpável. Esse é um açúcar mais fininho do que o cristal. Tá. Então, enquanto agora, enquanto a Débora vai bater, nós vamos deixar você anotar a receita, anota direitinho. Então, tira a foto da tela que fica mais fácil. Tira a foto da tela que fica mais fácil. Tira a foto da tela que fica mais fácil. Tira a foto da tela que fica mais fácil. Legenda Adriana Zanotto 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 Ficou firme, você já pode colocar a geleia quando ela estiver fria, obviamente, e aí pronto para servir. Você pode decorar com fruta, da maneira que você achar melhor, e aí já serve perfeito, geladinho, fica uma delícia. Hum, que maravilha, gente, é bom demais. Eu amo, sou suspeita. Então acho que a gente pode desligar, acho que nem precisa fazer a calda, se quiser até desligar aqui, porque pra colocar a calda aqui teria que gelar e tal, né? Já tenho pronto, né? Já tenho pronto ali. Isso. Maravilha! Então nós vamos pra mesa, você também é minha convidada, nós vamos aqui, nós três. Vai dar tempo da gente provar um pouquinho da delícia do Ricardo aqui? Ah, meu Deus, que maravilha! Olha, que delícia! Isso! Isso! Então, no mínimo quatro horas de geladeira, firmou, a já pode colocar a geleia por cima. Isso! Sim, mas você também enfeitou ali com os morangos, né? Com os blueberries, é o pirtilo. Isso! Aí a decoração fica a critério, né? É, verdade. Maravilha! Gente, que delícia, né? Comer é muito bom, comer é maravilhoso. E além de ser maravilhoso pra gente que come, ainda fomenta a economia do mundo e proporciona rendimento pras famílias, é o sustento de tantas milhões e milhões de famílias através da alimentação, alimentação muito importante. Tudo começou, né? Com uma fruta lá no Éden. Tudo começa e termina pelo alimento. Nós vamos aproveitar, então, esse momento, você que tá aí assistindo a gente, aproveite também esse momento e ore conosco. Pai, muito obrigada porque o Senhor é bom, maravilhoso e fiel. Nós te agradecemos porque o Senhor nos deixou tantas coisas maravilhosas na natureza que nós podemos aproveitar delas e transformá-las, ó Deus, e não só comer naturalmente, mas transformá-las em outro prato, em outra coisa que vai nos alimentar, que vai nos enriquecer, ó Deus, através do nosso paladar e nós te agradecemos por isso. Muito obrigada pela vida do Ricardo, da Débora, do Célio também que participou do programa de hoje conosco. Que a Tua bênção esteja sobre eles, sobre os seus negócios, sobre os seus empreendimentos, sobre as suas famílias, seus planos, seus projetos. Nesse próximo ano, que eles sejam ainda mais abençoados, prósperos e abençoadores. Abençoa todos que estão nos vendo agora também, que precisam de uma porta de emprego, que precisam de uma ideia e que, de repente, talvez aproveitam esse programa como ideia para começar algo, para empreender algo e que o Senhor possa dar, colocar as Tuas mãos sobre eles, trazendo a Tua bênção ao Teu favor. Obrigada por este alimento, pela Tua provisão, pelo Teu cuidado todos os dias e que nós possamos sempre compartilhar com aqueles que não têm. Nós te pedimos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Hum, que delícia. Bom, quem que dá o recado primeiro? Só eu que vou provar? Não, né? Todo mundo vai provar junto aqui, né? Esse pão você fez também ou não? Não. Esse pão é um pão legítimo libanês e ele é produzido por um libanês, né? Eu, quando eu conheci esse pão, falei, é igual a esse só no Libra. Ai, meu Deus, que maravilhoso. Ele é muito bom. Isso, pega pra mim. Claro. A gente pega com a mão mesmo, né, gente? É com a mão mesmo. Ricardo tem o Instagram lá, ricardo__hamdan. Um beijo para o meu amigo Ricardo Raidan, que tem um nome parecido, mas não tem nada a ver com a comida. Ele não sabe cozinhar, né? Aliás, ele sabe sim, ele gosta de se aventurar, fazer um risoto, né? Sabrina, beijo, Fernandinha, Pepe. Tá quase xará aqui. Gosta? Por favor, me acompanhe. Você também. Você também, Ricardo. Fiquem à vontade, gente. E tem que trazer a cheesecake também para a gente provar um pedaço dela. Hum, eu estava olhando a Débora fazer e minha boca encheu d'água. Hum. Nada melhor. Um detalhe da... Você comeu o salgado primeiro, para depois o cheesecake ficar mais maravilhoso ainda do que ela já é, olha. Um detalhe da cultura, né, libanesa, é que no Brasil a gente serve e sempre tem, né, salheres, eu faço muito almoço e jantar na casa das pessoas, agora na copa, né, o pessoal gosta muito, eu monto uma mesa árabe, então tem um pratinho. Mas no Líbano, e os libaneiros de modo geral, eles rasgam o pão, né? Mergulham. E só mergulham ele. Olha que delícia, gente. E é melhor, deixa eu só coisar a minha manga aqui. Hum. Olha. Mas eu já paro. Que maravilha de torta. A Débora brilha, viu? Eu passo longe lá da portadeira, porque se depender de mim eu compro torta de chocolate o dia inteiro. Não é mesmo? Eu e minha filha. Não. Débora, você vem fazer esse chocolate, então. Faço, com certeza. E eu estou provando um de cada aqui, gente, para dar a nota para vocês. As notas estão todas notas mil. Com o quibicrô, eu te sugiro colocar uma folhinha de hortelã junto. Ai, pois é. O problema é só demorar a mastigar a hortelã aqui, mas nós vamos... Pega isso, isso. Na hora que acaba o programa, a gente come mais, né, gente? Vocês sabem. Hum. Ô, Débora, você vai servindo e falando para a gente. Nossa. Vários tipos de torta que você faz. Isso, a gente faz torta, sobremesa. Você é meu convidado hoje. Tá, obrigado. A gente faz torta, sobremesa, brownie, palha italiana, que é a nossa especialidade. É mesmo? Então, tudo que é sobremesa, a gente é especialista, a gente faz e a gente está no delivery, né? Isso, cardápio. Então, a gente, pelo Instagram, lá tem todos os links das lojas, onde vocês conseguem achar a gente. Delos Confeitaria. Delos Confeitaria. Gente, olha isso, olha assim, a Débora já falou que ela ficasse consistente, né? Não tem gelatina, tá, gente? Por favor. É, ela ainda está um pouquinho mole. É, porque ficou fora da geladeira um tempão aqui, né? Isso, mas ela fica bem firmezinha. Cardo, vem, eu só estou levantando aqui para o Lucas mostrar melhor ali, ó, na câmera. Mas olha isso, gente, que coisa. Hum! Meu Deus do céu. E eu percebi um detalhe ali na receita libanês, né? O pistache. Pistache. Tá aqui verdinho, maravilhoso. Isso, eu fiz esse link aí, né? Gente, maravilhoso, maravilhoso. A massa está molhadinha, né? A água faz isso, ela umidifica o biscoito. Então, se fosse só a manteiga, ela ficaria uma massa seca. Que esfala... Ficaria... Faleiraria. Isso. Esfalaalerarinha. E aí a água, né, dá essa umidade. Parabéns. Obrigada. Parabéns. Obrigado. Pelo negócio, pelo empreendedorismo, pelo dom, pelo talento, pela qualidade, por tudo. Parabéns. Que Deus continue a abençoe a vocês. Um feliz ano novo, 2023, ainda mais gostoso, mais saboroso em todas as áreas para vocês. Obrigado também. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Voltem sempre. Obrigado. Pode deixar. Muito obrigada. Nossa, vamos continuar comendo, claro, né, gente? Mas eu tenho que me despedir de você, porque o tempo acabou. Grande beijo para você. E a gente se vê no próximo, sempre feliz, se nosso lindo Deus quiser. Tchau, até lá. Peçam, peçam, porque está maravilhoso. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto